Eu sei, esse é o fim dele. O que que eles não se me levam a dar clara? Ela pode curar ele e voltar a tomar vida normal. Eu sei onde eles estão. Mas nenhum outro a gente pode saber de nada. Ninguém pode saber onde estão os mutantes da Liga do Bem. Só nós dois. Como é que esse assaltante conseguiu entrar nesta sala e roubar o dinheiro daquele cofre se eu e a sua mãe estávamos aqui dentro, trancados, o tempo todo do assalto? Me explica, como é que foi que o cara entrou aqui? Eu e o Beto, nós somos muito diferentes. Você pode ter certeza disso. Eu acredito em você. É que os dois, a gente que mataram meus pais, eles também querem me matar. E a Jô não voltou a se comunicar com você? Ainda não, Leonor. Mas eu tenho outro assunto pra falar com você. Engraçado! Gonçalves! Enigma. Te pego de graça. A gente pega mesmo. Socorro! Calma! A gente já não veio. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Pelo amor de Deus. Política! Eu tô aqui. Gente, calma. Desculpa. Não, não. Calma, calma, gente. Peraí. Eu tô preocupada agora com a reação dessa doutora. Ai, gente, que droga. Tinha que ser agora, uma médica. Ela saiu falando que vai chamar a polícia, gente. Pelo amor de Deus, vamos embora daqui. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que se você me escutar, como delegado, você vai saber que eu tô falando a verdade. Que verdade. Eu não acredito em você. Eu não tive culpa. Eu não tive culpa. Eu vou acabar com você e com seu amante. Do mesmo jeito que vocês acabaram com a vida do meu irmão. Ferraz, eu não queria que nada disso tivesse acontecido. Mentira. Você premeditou tudo. Eu não premeditei. Eu não premeditei. Eu não matei o Juan de propósito. Você atraiu meu irmão pra uma armadilha. Eu nunca ia fazer uma coisa dessa. Você sabe disso. Fez o seu amante provocar o meu irmão. Você não sabe o que tá dizendo. Ferraz, você conhece seu irmão melhor do que eu. Você sabe que ele era violento comigo. Sabe que ele andava armado. Não interessa. Você não tinha o direito de tirar a vida do Juan. Mas não fui eu que tirei a vida do Juan. Foi ele mesmo. Ele tava tentando me matar, Ferraz. Eu só tava me defendendo. Foi a arma dele. Mas foi você que disparou o gatilho. Não, eu não disparei o gatilho. Eu só desviei a arma. É bem diferente. Foi uma fatalidade. Aconteceu. Não adianta, Sofia. Tua hora tá chegando. Ferraz, calma. Calma, pensa bem. Olha, se eu morrer, todo mundo vai saber que foi você, Ferraz. Já tá todo mundo desconfiando. Acorda. Vem cá. É isso que você quer? Você quer acabar com a sua vida por minha causa? Porque é exatamente isso que você tá fazendo. Eu vou atrás de você, Sofia. Eu vou te achar. Eu vou te fazer sofrer do jeito que você nunca imaginou na vida. Eu vou te fazer sofrer do jeito que você nunca imaginou na vida. Eu vou te fazer sofrer do jeito que você nunca imaginou na vida. Eu vou te fazer sofrer do jeito que você nunca imaginou na vida. Eu vou te fazer sofrer do jeito que você nunca imaginou na vida. Eu vou te fazer sofrer do jeito que você nunca imaginou na vida. Eu vou te fazer sofrer do jeito que você nunca imaginou na vida. Valente Meu amor Que bom que você chegou Eu tava morrendo de saudade Tudo bem, Gabriela? Tudo bem Melhor agora que você tá aqui, né? Que bom que você veio me ver Só vim porque você disse que tinha alguma coisa pra falar sobre os meus pais Você também tava com saudade de mim? Gabriela Você tem ou não tem alguma coisa pra me dizer? Calma, Valente Você acabou de chegar Por que você não tira essa bermuda E a gente vai dar um mergulho como a gente fazia antes, lembra? A água deve tá ótima Eu não vim pra me divertir, Gabriela Vai, vamos direto ao assunto Por que você tá me tratando assim? Tô te tratando normal Claro que não Você tá frio comigo Você é mau Olha nos meus olhos Você tá me machucando assim, sabia? Só não quero dar margem pra você confundir as coisas, Gabriela Não, Valente Você que tá confundindo Você acha que a Nath é a mulher da sua vida? Mas você não consegue ficar perto de mim se ele me desejar Fala a verdade Não é nada disso Então tá Então fala olhando dentro dos meus olhos que você não me deseja Tá vendo? Você não me resiste, Valente Eu sei, eu sempre soube Existe alguma coisa muito forte entre nós dois Você fica me provocando, Gabriela Fica forçando a barra Poxa, olha pra você Qualquer homem perderia a cabeça por você Mas eu não quero fazer nenhuma besteira Eu sempre soube que você me quis Sempre Gabriela, não é nada disso Olha, você é linda Sensual Fica me provocando Mas eu amo a Nath Entende isso de uma vez por todas Olha, é ela que me completa Ela que me faz feliz E é com ela que eu quero ficar Mas você pode ter a Nath E a mim também Ninguém precisa ficar sabendo Fico em saudade de você, Valente Do teu cheiro, do teu beijo Fico em saudade de você